Música Não há, não há quem não se iluda Com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Não há, não há, não há quem não se iluda Com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Nunca se deve confiar numa mulher Porque quando não se espera Faz do homem o que ela quer Por isso a nenhuma eu não darei confiança Pois ela ilude o homem como fosse uma criança Não há, não há, não há quem não se iluda Com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Não há, não há, não há quem não se iluda Com teu sorriso traidor Com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Mulher assim, Deus me livre não preciso Meu bendito pensavas me iludir com teu sorriso Já julgava ser dona do meu coração Queres me ver sofrer Existe da pretensão Não há, não há, não há quem não se iluda Com teu sorriso traidor Dizem que vingança é pecado Então tu podes crer que eu serei um pecador Dizem que vingança é pecado Dizem que vingança é pecado Obrigado.